Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura a seguir a parcial e extraída da bula original ao da bula real é impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do... Astro. Quais os males que este medicamento pode me causar? Astro, azitromicina de hidratada, é bem tolerado, apresentando baixa incidência de efeitos colaterais. Episódios passageiros de leve redução na contagem de neutrófilos, células de defesa do sangue, trombocitopenia, diminuição das células de coagulação do sangue, plaquetas, monilíase, infecção causada pelo fungo do gênero candida, vaginite, inflamação na vagina, anafilaxia, reação alérgica grave, anorexia, falta de apetite, reação agressiva, nervosismo, agitação, ansiedade, tontura, convulsões, cefaleia, dor de cabeça, hiperatividade, hipoestesia, diminuição da sensibilidade geral, parestesia, sensação anormal como ardor, formigamento e coceira, percebidos na pele sem motivo aparente, sonolência, desmaio, casos raros de distúrbio de paladar ou olfato e ou perda, vertigem, disfunções auditivas, funcionamento anormal da audição, incluindo perda de audição, surdez e botinido, zumbido no ouvido, palpitações e arritmias, alterações do ritmo do coração, incluindo taquicardia, aceleração dos batimentos cardíacos, ventricular, raros relatos de prolongamento que tem torçades de poentes, alterações do ritmo, pressão baixa, vômito, diarreia, raramente resultando em desidratação, cardíaco, hipotensão de espepsia, dor e queimação na região do estômago e esôfago, constipação, prisão de ventre, colite pseudomembranosa, infecção do intestino por bactéria da espécie C. difficile, pancreatite, inflamação no pâncreas, fezes amolecidas, desconforto abdominal, dor cólica, flatulência, raros relatos de descoloração da língua, disfunção do fígado, hepatite, inflamação do fígado, icterícia colestática, coloração amarelada da pele, mucosas por acúmulo de pigmentos biliares, devido à obstrução, casos raros de necrose hepática, morte de células do fígado, insuficiência hepática a qual raramente resultou em morte, reações alérgicas incluindo prurido, coceira, raiz, vermelhidão da pele, fotossensibilidade, sensibilidade exagerada da pele à luz, edema, inchaço, urticária, alergia da pele, anjoedema, inchaço das partes mais profundas da pele ou da mucosa, geralmente de origem alérgica, casos raros de reações dermatológicas graves, incluindo eritema multiforme, manchas vermelhas, bolhas e ulcerações em todo o corpo, síndrome de Steven Johnson, reação alérgica grave com bolhas na pele e mucosas, necrolise epidérmica tóxica, descamação grave da camada superior da pele, astroartralgia, dor nas articulações, nefrite intersticial, tipo de inflamação nos rins, disfunção renal aguda, astenia, fraqueza, cansaço, mal-estar. Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do serviço de atendimento. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, Lendo a Bula e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, Lendo a Bula. Espero por vocês lá. Tchau!